e aí pessoal soberano está na área conforme vocês viram no título do vídeo hoje eu vou em cacoaco visitar a barbearia do meu braga tadeu lemos ele que abriu recentemente a barbearia já lá vão dois meses e tá então é bom você quer que tem um amigo que abre um empreendimento uma empresa então você é o primeiro a dar garra você é o primeiro a dar apoio e hoje eu vou lá vou filmar a cena ele vai dizer como é que criou como é que ele criou empreendimento dificuldades perspectivas para o empreendimento e por aí vou fazer também um corte básico sem permitir e é claro que vou pagar né porque não dá para fazer as coisas de graça e tal em luanda tá extremamente quente extremamente quente eu tô aqui no meu estúdio já tô aqui com o Thiago Thiago dá uma aula aí pro people e o Thiago também trabalha aqui conosco ele dá uma garra ali nas produções de música e tal nós estamos a fazer construções bem vamos a fazer reformas aqui no estúdio conforme vocês podem ver agora tem cenas aqui para fazer e tal e tal e tal e é para você que não é inscrito nesse canal se inscreve já tem aqui que você não dá as notificações deixa o like partilha esse vídeo para quem você quiser e não esqueçam pessoal estouram esse vídeo de like estouram estouram esse vídeo de like e deixem nos comentários os temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal os vídeos vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal porque o canal não é meu canal é nosso tá pessoal hoje vai ser uma trajetória muito longa aqui daqui até capuação quantos quilômetros sei lá é muito estado é muito estado 1.240.700 quilômetros quadrados de distância dois mil anos depois olha só o seu e aí e aí e aí é é eu estou eu estou no marubo eu estou aqui no local estou com o Tadeu Lemos e a e a e a e a do for marubo e a e a primeiro funge marubo tu a lembrar não estou comigo vai não não estou lembrando o Bico vai não um esse aqui daqui vamos assaltar bem pessoal estamos aqui daqui a pouco bem hoje eu estou aqui né Olha, estoura esse vídeo de like, 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 estamos juntos até daqui a pouco, get it. Cláudia chegou na WVB, o que está acontecendo? Olha a WVB aqui, aqui, olha a WVB ali, olha a guitarra lá atrás, entra daqui. Cláudia chegou na WVB, olha a Stato e o que está acontecendo? A minha filha é menina. Olá, eu sou esse amor. Esse aqui é meu primeiro. Sim, você vai jogar de novo. Ele é mercenário. Você vai jogar de novo. Eu sou mercenário. Eu sou mercenário, que eu fui ao meu filho. Eu sou uma mercenária, que eu quero ir embora. Eu sou mercenário. Eu sou uma marka de novo. Estou aqui nessa área, sobre o marubo. Você está aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui na casa. Não dá para tirar esse e esse. Isso tem bom aspecto. do bom é não se espetar bom esse assado e esse cozido tá fofo com bastante e como se fosse com o cacindon que os jovens no canal fala só primeiro não mas me fala para se inscrever no canal Fala, mas atende, mas atende. Tá gostosa! Mas do bom filho, venha, mamãe. Nem preciso falar, ela precisa falar. Mas fala, mamãe, do bom filho, pra verem ver o que vocês têm. Bom filho, mas amores, contem sempre com o meu gostoso. Maruvo, né? Pra contar a história. Maruvo da casa. Eu gosto muito da carne, não... Carna de porco, ué. Espera. Eu já matei porco. Nunca vi como? Meu filho criava porco. Cabe porco se mata como? Não. Gargarra. Só pra fazer a garra pra matar já. Mas não só pra fazer o porco. Mas não só pra fazer o porco. Quem faz com o porco morre no amor? Sim, mas não. É, mas não. Tá que? Carna de porco. Agora, com a garra para matar. Sim, agora com a garra para matar. e a marca de dois pedidos. Mas só pra vocês não chamar. A gente tem quatro pessoas, ué. Não tem quatro pessoas assim franzindo tipo você não. Não tem quatro bebidas, não. Tipo Sede. Dois Sede, Ui. Dois Jô. Dois, também franzindo. Que chego aí, Jô. Então tem uma nova franzida no clave? Depois... Eles pede a culpa só pra daqui do coração. Não tem quatro bebidas pra atingir mesmo o árbitro. Ele vai ficar... Ué, porra. Agora nós vamos comer. Deixas, petróleo. Ok, por causa o apelo? Não, os pedidos. Os pedidos já. É assim. Bem pipa. Petróleo? É a petróleo. Eles lavam. Eles lavam, não é? Não, depois eles lavam. Não, desde lá vai bem. Já é especialista em matapoco. Outro especialista? Não, eu já matei. Deixas, depois eu vou falar. Ele é russo. O Poco é Ucrânia. Então o que? Com o que? Acêne. Mete lá. Não, não, não. Não, alguns é petróleo, alguns é cozo. É cozo. Tipo uma lenha. Tipo assim. Papéis. Papéis já. Petróleo, depois você raspa. Depois lava. Agora, se você meter o petróleo até na... Se você ir lá, vai cheirar. Mó pipa, estamos aqui a comer. Daqui a pouco vamos entrar já na cena do Tate barbearia, né? Na barbearia do Tate. Depois tem que dar sangue nos campos, tá vendo? Os campos criam empreendimento. Nós estamos sempre lá a dar aquele suporte, a dar aquele sangue, tá vendo? Só que aqueles campos que nunca é, que nunca conhece. Tipo... Conquista dos campos. Embora desespero pra eles, Braco. Mas é mesmo assim... Eu amo o Pipo. Se inscreva aí no canal. Essa semana é mesmo uma boa coisa, né? Fica tipo a parte do sovaco. Toda a verdade. Olha o que é melhor aí. Yeah. Yeah, subscrito. Deixa aí, deixa aí like. Se você não é inscrito no canal, ativa o sino das notificações. Partilha o vídeo e tal, tá? Toma, vai bater boi. Vai bater boi de fama depois desse vídeo. Maru, eu gosto. Minha bebida favorita. Vou te falar. Minha bebida favorita, Maru. Minha carne favorita. Carne de porco. Minha peixe favorita, peixe raya. Ui, em francês é de setembro dia. Eu não come porco. Dizemos que é de setembro dia. Eu não come porco. Porque eu não sou de setembro dia. É como aquela música. Eu não come porco. Bom, Raul. Vamos seguir. Nós estamos aqui. Em Kakuaku, na minha casa. Tato Lemes. A.k.a. Wave Bang. Mister Salud. Don Claver Jr. E aí, epa. Killing. Killing. Estes niggas run. Skyboy 2. Sensei. Eu sou desse cara. Eu sou sensei, mano. Empilho todos e faço um replay. Invejosos machos sem sobrar ninguém. Car. Agora, pain. Eu soubesselen a cada dia. S climb. Mônica RFC, medication. Vi Becca, s woo, com calmeira. Minha guerra. Minha guerra. Minha guerra, temwierander antigo. Minha guerra. Sendoρω Generalibt, Lookת. Me bio. End yearning me falou de ti. Ele me falou de ti. Mas je le que te fatigou. Ele próprio que te fatigou. porque quando eu disse para vocês passarem lá no estúdio ele não te levou quando eu disse para ele te levar ele falei tipo umas três vezes ele não te levou depois ele ligou para mim eu lhe falei manda f*** te falei para mim você não veio agora também eu que vou te mandar f*** ele não me estrae não, clover júnior eu estou matando eu estou matando eu estou matando eu estou matando é, eu estou matando eu estou matando É mentiroso, é mentiroso 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 Inscreva-se no canal do Cláudio Júnior Daqui fala Jesus Fernando Jesus Salute Estás e mentiroso Eles duem healthy É amoroso Isso não é científico É que ela teria mort Foi bruível Tem que te li coalfordes Eles não colocaram Eu te esqueci Como isso é muito? É mas agora Não te lembra? Eu fiqueicritim Sim, ele me viu. Ele me chupou. Eu não chupo, eu não chupo. A verdade de hoje eu não chupo. Por ti, ah! Não se passou aí no Coiso. Não é no Chumo mesmo. Sim, se passou aí. Eu também vejo ela 60 anos e você chama rua, p***. Eu não liparei. Eu tô do barro. Como, eu vou te contar, p***. Ué, ué, ué. P***. Que lugar é que hora você? Não, não estamos a ser. Nunca mais me vê. Eu vou cortar essa cena, eu vou cortar. A receita deles para o WebBang, tá aqui produtos. Já calma, caralho. Produtos para a empresa. Produtos para a empresa. Para a empresa. Para o WebBang, dá receitas. Aqui os produtos são encomendados. A família. A família. Fala incomendados! Que toma subi. Haha! Vida! Vida de CEO! Coisa, não. O Ex-Mama pra quê? P***. tá dando a cair tá aqui bro tipo para quem não sabe a minha música qual é a música porra mãe pra velha pra minha mãe eu esqueci carasca eu esqueci o som vai estar passando no vídeo esse som quem fez é o Dizaz o Dizaz fez o coro eu fiz as trofas e tal grande som o coro quem fez é o Dizaz o coro vai estar ali a passar e o som quakingane qual é o som quakingane o som quakingane eu já esqueci tem muito bengas ai tropa minha girl minha girl minha girl minha girl minha girl saiu em 2019 eu idealizei a música em 2017 eu falei de onde? dois anos grandes projetos Dizaz fez o coro desse som hoje Dizaz não quer cantar é só uma pausa você sabe que um artista nunca para daqui a pouco vamos entrar no mambo do Tadeu pra fazermos ali a cena pra ele explicar como é que criou dificuldades tem que se explicar o suminço da adolescência um irmão ajuda outro irmão ele tem que dizer vou partilhar o mambo dele pra publicitar o mambo dele o irmão ajuda outro irmão braço também duas pipas até daqui a pouco meu marido da eu cantar escolher todos os naco grande ue vai lá ue tem um que andar no cubico ue não é só assim ue ue você vai comer nesse mambo daquela hora com fujo feijão ue para subscrever no canal do grave mas não dá pra ir no bairro não sei o que subscrever no canal não é 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 Valeu, valeu, valeu. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Como é que tá bolando só? Caldo, Caldo Junior. Caldo Junior, ué. Caldo Junior. One day, one day Caldo Junior. Tá bem, tá bem, tá bem. Caldo, ué. Caldo Junior. Ya, meu people, estamos aqui já com Tadeu Lemos, a.k.a. Wave Bang. Estamos aqui no espaço dela. Tem ali atrás o Felizberto. Felizberto era uma borracha no marista dele defender. Jesus. Dispensa apresentações. Epa, nós estamos aqui no espaço do Tadeu. Tadeu é nosso brada e tal. Estamos aqui a dar um suporte no mano. Ele conseguiu fazer esse feito. Conforme vocês podem ver aqui uma... É só barbearia ou como é que é? Vai ver aí e cosméticos. E cosméticos, mambo de beleza. Outros mambo, se vem aqui também. Fazer um mambo aí que... Vai dar. E aí então... Um irmão, outro irmão. O mais importante para todos, né? Esse um irmão consegue uma coisa. Nós estamos no nosso sangue. Wave Bang. Estamos aqui no teu espaço. Eu saí da Manhanga para vir aqui no teu espaço. Ui, a tua barba também fizeste aqui, né? Tudo. Tadeu puxa a barba. Ei... Vocês tem... Vocês tem aquele mambo que faz a barba crescer, não sei quem? Tem Wave, já. Tudo aqui. Play Squadra chegou até aqui. Fala aí também. Fly Squadra vai deprocessar, cara. Já chegou até aqui. Hello Prox. Veja os vídeos aí. Depois a imagem vai vir aí. Vamos lá, Tadeu. Quando é que você criou esse mambo? Estamos a caminho... Tem que falar mais alto. Estamos a caminho dois anos, amiga. Dois anos. Estamos a caminho dois anos. E não está mais nas condições. Não, mas tem que responder mesmo tudo para saber. Por exemplo, a quem vai querer fazer uma cena igual. Então tem que ver mais ou menos o que é que se passou. Ou quais são os passos que você deu e tal. Então, a princípio eu gostaria de perguntar. Para você fazer toda essa infraestrutura e tal. Tem até um ambiente muito fecho. Quanto é que você gastou aproximadamente? Olha, eu falando com estimativa de quanto você gastou. Isso aqui, faz isso aqui. Não, não vai falar que é confidencial. Não é confidencial. É confidencial. Um. E é confidencial. 500 mil. É confidencial. Um milhão. É confidencial. É confidencial. Por que você não teve confidencial? Então você quer. O que? Existe um empréstimo bancário. Entendido? Não, não. Com os fundos aí. Não, não, não. Com o forno mesmo. Com o forno mesmo. Com o forno. Com o forno que a pessoa fazia. Com o forno. Com o forno. Com o forno. Com o forno. Com o forno mesmo. É diferente de pegavam os valores, comprava o tempo, armazenava, comprava o tempo de falta, comprava a tinta, armazenava, o cimento, armazenava e as coisas eram assim então. Quando foi acumulando tudo isso, depois quando eu vi, não, acho que já estamos, já temos maniais suficientes, nós podemos fazer mais obras. E aí quando que as obras fichei, arrumamos as obras para trabalhar, assim, 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 assim. E aí deu, deu isso todo. Então, você fez a cena paulatinamente? Paulatinamente, pra mim chegar até aqui, eu fiz faz um ano. Ok. Um ano, quais são os serviços que nesse momento você presta? Fala, nós fazemos corte de cabelo, fazemos manicure, pedicure, aplicamos pistanas, sobrancelhas, tatuagem e tal, e aí. Tatuagem? Cabelo, cortes de cabelo, ou seja, trazendo cabelo, vestes, minhas, fazemos tudo aqui. Então, você tem muito comum? Não, nós vamos dar para o morro. Quanto é que, quanto é que você faz por corte de cabelo? Por corte de cabelo? Hum. Não, corte de cabelo, bariola. Daqui a pessoa, uai, faz para a gente pagar milhão. E aí. Ele, faz grátis. Quem mais paga ficha? A gente vai pagar ficha. É. Não, então você tem essa diferenciação, tipo, os tuas bradas. Mas, há muitos juízes que falam, é do morro, nós não vamos pagar, não sei o que. Não, não sei o que. É o contrário. Tipo, a, às vezes, o que, o negativo é que o Ndokumbu, nada, tá bom? Ele vai na vontade, tá bom? E aí, o Ndokumbu, o Ndokumbu, o Ndokumbu, o Ndokumbu, o Ndokumbu, o Ndokumbu. Esse gajo já me dá bom trabalho. Corte dele, uai. Porra. Uai, vem na c... Aí se fizeste aqui. Naquilo, tem fotografia. Depois me manda as fotos, depois me manda as fotos. Sim, com a tesoura que tá morrendo. Tá, 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 tá. Tá, uma boa delicadeza. Não, é aqui, uai, aqui, faltam mais, aqui, tê, 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 tê. Uai. Tê, 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 tê. E, dentro, dentro desse processo, quais foram as fases que tu consideraste assim mais difícil? Que, já, que tu dices, vou desistir e tal? Começo. Hum. Como é que foi? Começo foi, foi... Eu cresci, mano. Eu me atrever da fome, mano. Eu cresci, mano. É através da fome. Repete, repete. Eu cresci, mano. É através da fome, Ui. Estava lá, passa a fome. Cheeeee, Ui, estava rijo. Você imagina, Ui, velho abasou. Velho abasou num parol. Sim, sim. Foram de uma vida de carro, sabe? Tô sozinho, comendo nele. Não tem nada a ver comendo. Pelo caramba, pediu 100 anos aí. Bota um arco nas mãos, tá vendo? E algo? Também, eu me lembro que tu já cortava as cabelos há muito tempo. Muito tempo, yeah. Às vezes, você nos dava barra pra cortar cabelo. Sentias muito preguiça e tal. Sim, porra. Eu ia cortar cabelo na preguiça. Eu subi, porra. De noite e tudo, eu ia cortar cabelo. Vem, viemos, insona. Então, o... O mais difícil foi o começo? Sim, olha. O mais difícil foi o começo. Porque eu cresci aqui com fome mesmo. Qual foi o capital inicial? Foi teu próprio? O capital inicial. Ou seja, eu vou lhe dizer. Também o CED, o João. Também contribuiu nesse desenvolvimento. Em termos financeiros, não? Em termos financeiros, por quê? Porque eu ligo... Eu não gosto de ser sócio. Eu ligo aí ao CED, ao João, meu irmão. Salute, meu homie. Eu ligo pra ele, porra. Aqui em casa, eu vou passar com uma dificuldade assim do gênero. Então, eu quero abrir um salão. Que espaço seja mesmo, não. Sabe, velho? É o seguinte, o espaço é vosso, não é alugado. É mesmo da vossa casa, né? É o seguinte, então. Para começar, eu quero comprar pelo menos do sapo do cinema. Eu quero... Tem muitos buracos. Eu não posso ver assim como é de buracos. Está vendo? Tem muito buracos, ué. Aqui estou fraco, mas aqui estão dois pau. E aí, eu vou te falar, ué. Esse é meu cara. Esse cara vem vindo, ué. Ele está gravando. Ele fez um tipo de fone para mim, Ele está gravando. Ele está gravando. Ele fez um pouco de fone. Ele fez dois pau, pode um pau, se não me engano, ué. Ligo, meu irmão, eu ligo. Ele chama Samuel, ele me disse. O casqueiro, salute, meu homie. Bras de fulai. E aí, ué, 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 ué. Tô na fome? Tô na fome? Não, eu ligo, falei, ué. É o seguinte. Eu não tenho que pedir dinheiro para comer, porque amanhã vai acabar. Eu quero algo. Uma base sólida. Afim de eu poder construir algo maior. Para eu poder sustentar os estudos. Com uma foto aplaudindo. Ê, saludo. Toma dois pau. Peguei dois pau. Pá. Fiz o quê? Comprei um balde de tinta. 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 Um saco de cimento. E comprei láminas. Comprei essa batina. Essa. E, lá, essa batina ali. É. Comprei semando. Comprei lavando, assim. Espera que desvou, tal. E, lá, o espelho era ir existir. Depois no vídeo ela viu o espelho que comecei. Não sabia que as cadeiras tava nem nada. Elame a cadeira do cubigo. Eu ia subir assim, sabe, do príncipe, por exemplo. E, lá, depois o quê? Depois as coisas que eu comprei do príncipe. Comprei sempre em Symante e comprei tinta que tal, né? Então você pensa logo ao trabalho, depois eu pensei, não, oxe, que tal eu armazenar mais dinheiro, fazer algo mais bonito, algo mais fixe, porque, porque ao começo disso, não foi logo, não, poxa, me saciar minha barriga, eu sempre comecei, mas a gente está amarrado, tem de voltar a amarrar, oposta, tem de voltar a amarrar, para quem não sabe, para amarrar é estudar, então, yeah. E a, tu, olha, relativamente também, mas a cena dos estudos e tal, tu disseste que, tu pagas a tua universidade com esse momento, até agora ainda tem uma pulga atrás da orelha, quando você não pagas esse momento, é, e a, porra, brada, tu pagas, 45, praticamente 96 mil com a universidade, mensal, mensal, na universidade medovista, tudo a partir dela, alimentação, para os poucos, mensalidade medovista, elementos, recurso, recurso, exame especial, professor que pede gasosa, não, não, não supe gasosa, não, não supe gasosa, não, não supe gasosa, não supe gasosa, não supe gasosa, não sabe, mas a mais pots ir apoiar, não supe, não supe gas emails, bem, epa, pessoal, Tadeu, estamos já à terminada só, em momento nós termino, não estamos, agora temos tempo nossos apagadoiba, fala, então, temos mais 3 minutos. Deu em mais três minutos. Bem pessoal, este foi o depoimento do Tadeu Lemos. Aqui no espaço dele. Conforme vocês puderam ouvir aí no depoimento dele. Eles fazem corte de cabelo. Tratam das sobrancelas. Não sei que é ruim. Por aí fora para meter aí. Mais em dia mesmo de noite. Estamos aqui todos. A dar garra no Tadeu. E vocês também, se precisarem de uma cena. Façam uma cerveja de cinquenta paus. Vou te enviar. Desde que vocês me derramam 75 mil. E pessoal, olha. Se você não é inscrito nesse canal. Subscreva no canal. Estou irem, estou irem, estou irem. Estou irem esse vídeo de likes. Assim o YouTube vai recomendar esse vídeo da mais pessoas. Também para todo mundo. Olha, vamos falar da localização. A aula que estamos aqui. Vieta de Cacoaco. Aqui na China. Cacoaco. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.